Moradores de um novo condomínio na Via Norte, em Ribeirão, cobram a Transerp para instalar uma parada de ônibus em um recuo já construído pelo residencial. Porém, segundo eles, a Transerp se nega a atender a reivindicação das famílias. O novo condomínio fica na Avenida Andréa Matarazzo, no fim da Via Norte, próximo dos bairros Adelino Simeone e Antônio Marinsek. São 224 apartamentos e mais de 600 pessoas no local. Parte depende do transporte coletivo diariamente para trabalhar e estudar e está com dificuldades de usar o serviço porque não tem um ponto de ônibus próximo. O condomínio foi construído nas regras da Transerp, construída essa via marginal para não atrapalhar a fluidez da via expressa. E nós, moradores, estamos fazendo protocolo junto à Transerp solicitando a instalação dessa parada de ônibus aqui no muro do nosso condomínio. Só que está tendo uma recusa por parte da Transerp informando que atrapalha a fluidez. E a gente já solicitou também uma visita técnica no local para entender como ficou no pós-obra, que existe um lugar seguro para a parada do ônibus sem atrapalhar o fluxo. O que causa indignação é que já tem um recuo na avenida para os ônibus pararem. E essa foi a preocupação do condomínio quando ele foi construído. O que os moradores pedem é apenas a readequação das linhas que já passam por aqui. A gente já fez o protocolo, já solicitamos, né? A gente orientou a todos os moradores também, abriu o chamado lá, porque quanto mais pessoas, mais vai ser o forte nosso argumento. E a gente está aguardando. Infelizmente, a gente teve respostas distintas. Para alguns moradores responderam de uma forma negativa, para a gente só que está em andamento. Eu acredito que está faltando aí um pouco de comunicação ou bom senso, porque não está padrão as respostas, né? A gente está aguardando aí realmente algo que seja coeso e que nos informe os reais motivos aí. Hoje são duas linhas expressas que passam na marginal em três horários fixos em dias úteis. Então, essas três linhas, essas linhas em três horários passando aqui, já ajudaria os moradores que vêm do centro para chegar em casa. No segundo momento, é a readequação de linhas existentes no entorno para começar a parar aqui, e para os moradores terem acesso a linhas a cada 30, 40 minutos fixas, para poder estender o horário do atendimento dos moradores. A Transerp não permite o ponto no recuo da avenida, mas os motoristas usam o local para descanso. O morador flagrou o coletivo estacionado na via. A empresa nega o pedido das famílias, alegando que atrapalha a fluidez do trânsito, mas em outros pontos mais distantes da via, tem paradas. Outra necessidade é uma passarela para atravessar o córrego, para os passageiros poderem usar os ônibus que passam no sentido centro. É uma necessidade real, né? E a gente precisa, no mínimo, que o pessoal venha aqui conhecer, até porque foi feito sob as exigências da Transerp. Hoje as pessoas precisam caminhar até os pontos já existentes, mas estes aí são um pouco longe, né? Então, em dias de chuva, fica bem viável. A gente queria ser visto, que eles viessem aqui e entendessem o que a gente está pedindo, porque a gente não está pedindo nada de mais. Está pedindo, no primeiro momento, a parada do que já existe, depois uma readequação. E depois, no momento futuro, quando a maioria dos moradores se mudarem, poder consumir o ônibus, porque o interesse da Transerp é que os passageiros peguem o ônibus. É o trabalho deles, a gente imagina, né? Para o especialista em segurança e trânsito, serviço público deve ser executado para o povo. E, nesse caso, é uma necessidade coletiva, não é individual. Se tivéssemos ali duas, três pessoas que queriam um ponto de ônibus para facilitar para eles, aí não, aí você está pensando individualmente. Mas nós estamos falando de uma área onde teremos milhares de pessoas, usuários de ônibus, e que não tem próximo à sua residência, efetivamente, uma parada do ônibus. As locomoções são muito distantes. Então, eu acredito que deveria ser pensado, efetivamente, uma forma de solução. Nós temos na avenida recuo, caso necessário para a parada do ônibus, e temos uma marginal ao lado. Temos largura suficiente na avenida para ter essa parada no recuo, então eu creio que a Transerp pode pensar no sentido de estabelecer uma parada ali, sim. E ele destaca que esse não é o único problema envolvendo o transporte público de Ribeirão. Já ouvimos inúmeras reclamações de passageiros e mostramos os transtornos enfrentados no dia a dia sobre a qualidade do serviço prestado. E na outra ponta, tem as empresas alegando desequilíbrio financeiro. O transporte coletivo, você ter uma concessão e depois reclamar que o dinheiro não dá, que tal coisa está atrapalhando, esse estudo tem que ser feito pelas empresas participantes da concessão antes de ganhar a concessão. E não ganhar e depois ficar reclamando, inclusive a gente ouve às vezes com algumas ameaças de redução de veículo, dispensa de funcionários. Isso daí não é a forma ideal de tratar o executivo com o seu prestador de serviço. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Infelizmente a Transerp não se manifestou sobre esse assunto, o pessoal vai ficar sem respostas. Mas para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar, receber aqui no Núcleo de Jornalismo o doutor Adhemar Padrão, advogado. Doutor, o caso que nós mostramos aí na reportagem da Gislene, em que há necessidade desse ponto de ônibus, onde tem centenas de moradores e outros ainda chegarão por conta de novos prédios vizinhos, relata um descaso da Transerp com esses usuários também do transporte coletivo. Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, mais uma vez, André, o absurdo começa no momento em que a obra foi autorizada. Por quê? É necessário um estudo da demanda do local para que seja feita a adequação do sistema aviário. Aí eu lembro aqui, para quem está acompanhando, aquilo que falamos aqui, vocês me deram oportunidade desde 2012, sobre o plano de mobilidade. Uma cidade que não tem um plano de mobilidade é uma cidade que vai se ajeitando nos problemas e geralmente não resolve o problema, que é o que assistimos. A reportagem foi muito bem feita, muito bem preparada e mostra o contexto do que estamos falando. Não é algo só dessa localidade. Agora, nessa localidade, descabe o Transerp comentar que não pode colocar a parada do ônibus em virtude da fluidez. Se não pode colocar a parada em virtude da fluidez, não poderia ter aprovado esse empreendimento. Então, realmente, é algo que não deve acontecer mais e é necessário um plano de mobilidade para começar a adequar situações como essa, porque essa vai ter que ser adequada e não permitir que isso se repita no futuro, principalmente com esse tipo de desculpa, que isso não é uma explicação e muito menos uma justificativa. Doutor, é bom a gente deixar claro que esse não é um pedido individual de uma, duas pessoas, é um pedido coletivo e serviço público é feito para o povo. Exatamente. E esse é o conceito, né? É um serviço de interesse público, fica a cargo da Prefeitura Municipal o transporte coletivo e ela passa para empresas prestarem esse serviço. Então, o que estamos vendo, na verdade, é realmente um descaso e qualquer pessoa, poderia ser até um terceiro, que não fosse nem morador dessa localidade, pedir que fizesse a instalação realmente de um ponto. Por quê? Porque existe a demanda. Então, o que tem que acontecer é que o cidadão tem que ser respeitado como pessoa humana e não apenas como contribuinte através do CPF. É isso que está faltando para poder melhorar essa situação. Os moradores têm essa pesquisa que mostra a viabilidade do ponto de ônibus e também um especialista de segurança e trânsito mostrando que é possível fazer. Precisaria, então, doutor, pelo menos da Transepa atender o pedido deles e visitar aí o local? Sim, e eu ainda deixo claro o seguinte. O que acontecer nessa localidade em relação à segurança do trânsito é responsabilidade objetiva da Prefeitura Municipal e também da entidade executiva, que é o Transerp, que cuida, inclusive, da questão do trânsito, além do transporte. Então, se há o estudo, é preferível, então, que o Transerp, em nome da Prefeitura, diga que não pode fazer a obra, explica o porquê que não pode permitir, mas não buscar subterfúgio, dizendo que é um problema de fluidez. A questão é de vontade política e organização administrativa, que não está tendo nesse caso. Esse é um ponto que chama a atenção. A Transerp não permite o ponto no recuo ali da avenida, mas os motoristas do consórcio usam o local para descanso. O morador flagrou um coletivo estacionado na via e nós mostramos isso aí na matéria. Aí é um desencontro de informações. O desencontro, e uma frase que resume bem isso, é que a mentira tem perna curta. Estamos vendo aí com imagens, não precisa nem falar sobre mais a questão. Vamos seguir acompanhando e tomara que a Transerp atenda aí ao pedido dos moradores. Doutor Adhemar Padrão, advogado, muitíssimo obrigado mais uma vez pela entrevista do senhor aqui no Jornal da Clube. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Até mais.